Eles já percorreram várias cidades do estado, sempre aos finais de semana e feriados. Recentemente estiveram no Pantanal. E de vez em quando curtem o final de semana no trailer em Campo Grande. Cada final de semana é uma aventura diferente. Um final de semana é pescaria, um final de semana é um parque, um parquinho novo. A gente tenta aproveitar em todos os lugares aqui dentro do estado, em Campo Grande. Um final de semana a gente dorme em um parque, outro final de semana a gente dorme em outro. E assim a gente vai explorando a cidade toda. No trailer dá para cozinhar e tomar banho. Já faz dois anos que eles curtem o novo estilo de vida. Durante a semana tocam o salão de beleza e dormem em casa mesmo. Começamos assim a acampar de moto e fomos subindo cada vez mais, num passo de cada vez, né? Para carro de passeio, fomos subindo até uma caminhonete, carro de barraca. E o sonho sempre foi ter um trailer, né? O trailer é muito querido pelo casal Nicole, de 4 anos, e Emily, de 14 anos. A Nicole sabe na ponta da língua o nome de batismo do trailer. A Revolta Pontaneira. A gente vai indo viajar e a gente vai ir para bonito, a gente vai indo passeando. A Emily está curtindo a adolescência com essas aventuras. É muito divertido, né? Cada final de semana é um quintal diferente. Tem várias coisas para conhecer ainda e a gente vai indo para fora, mais longe, cada vez mais. Ô, Nicole, tá legal aí? Tá. A vida tá boa? Tá. Pois é, e para o ano que vem, a família pretende continuar com essa vida boa. Com uma diferença, viajar, mas também ganhar dinheiro com as aventuras. Fazendo do trailer uma barbearia. A ideia é viajar pelo Brasil, quem sabe o ano todo. A gente tem vários projetos, assim, de pegar e de, em todas as cidades, parar, trabalhar nos postos de gasolina. Mas como ficaria a escola das crianças? A Nicole ainda não vai para a escola, mas o ano que vem ela vai. Aí a gente vai ver. Um jeito tem, e pode ter certeza que a família vai descobrir e botar o pé na estrada Brasil afora. É a vida, é aproveitar e viver perto das filhas, né? Aproveitar bastante mesmo, porque a vida é curta, né? Aproveitar bastante mesmo, porque a família não vai ter certeza que 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 a família não vai